Fala meu povo do canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, trazendo aí mais um vídeo extra aqui para o canal pessoal Hoje é dia 15 de março de 2022, meu povo Estamos aqui ó, na BR-116, Rio Bahia Acabei de passar ali Poções, Poções ficou aqui para trás Para frente está Vitória da Conquista E deixa eu falar para vocês pessoal Até hoje às 7 horas da manhã Estava com 2.600 visualizações, o vídeo que eu fiz ontem na votação das vinhetas É... 600 likes E... 370 comentários E... Venceu aí a primeira vinheta, a vinheta antiga Que é a primeira do canal Ela venceu né Ela venceu aí com 260 votos mais ou menos Certo pessoal? Então A partir de amanhã Volto a vinheta antiga novamente para vocês aí Certo? Vocês votaram Vocês votaram Pediram E... Aquele abraço a todos aí E vamos que vamos né pessoal Vamos que vamos Vamos voltar a vinheta normal aí E vamos soltar vídeo para a galera aí Certo pessoal? Um abraço a todos Muito obrigado pela atenção Deus abençoe a todos Uma ótima terça-feira abençoada para todos vocês E a gente Vai soltando vídeo aí para vocês Até o final da viagem Até começar uma nova viagem Certo pessoal? Um abraço a todos Fui Tchau